O músico acabou de adotar o Unitray Go 2 da startup chinesa Unitray Robotics. Esse patch futurista está disponível online a partir de R$ 2.000. A Locke está em dúvida sobre o nome do novo integrante da família e pede sugestões aos seguidores. Esse robozinho incrível pode ser controlado por controle remoto e até inteligência artificial, correndo, dançando, pulando e até respondendo a comandos fofos como Toca Aqui. Nos vídeos compartilhados pelo artista, o cão robô brinca com as crianças e até com o cachorrinho de verdade. Ele passeia com coleira, deita para dormir e até forma um coração com as patinhas para a câmera. A Locke recebeu diversas sugestões criativas dos seguidores para nomear seu novo amigo robótico. Entre as opções mais populares estão Byte, Spark, Robodog, Circuit e Bolt. O músico está encantado com a interação do Unitray Go 2 com as crianças e seu cachorrinho real, proporcionando momentos cheios de alegria e diversão. A capacidade do robô de realizar diversas ações, desde correr e pular até responder a comandos fofos, certamente está conquistando o coração de todos que acompanham suas aventuras nas redes sociais. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes.